A gente já começa falando sobre o trânsito aqui de Três Lagoas. A gente tá cansado de falar aqui, você que acompanha o Pulseira há mais tempo, você sabe que toda semana a gente tá falando sobre os cuidados que o motorista tem que ter no trânsito de Três Lagoas. O trânsito de Três Lagoas é um trânsito complicado, né? O índice de veículos aqui em Três Lagoas cresceu e cresceu muito, né? E com isso, deu aquela bagunçada no trânsito. A gente sabe que quem vem de fora da cidade tem uma certa dificuldade aqui no trânsito da nossa cidade. E olha, mais um acidente de trânsito foi registrado na noite de ontem aqui na nossa cidade. Dessa vez, um atropelamento envolvendo uma moto e um pedestre. Eu estive no local e vou trazer todos os detalhes de como esse acidente aconteceu. Põe na tela do Pulseira, meu querido. Nas imagens, o registro de mais um acidente envolvendo motocicleta em Três Lagoas. Dessa vez, em uma das principais avenidas da cidade. O acidente aconteceu nesse trecho onde nós estamos, em uma das mais movimentadas vias da cidade de Três Lagoas, a capitão Olinto Mancini. De acordo com informações, a motociclista seguia sentido centro-bairro, aqui próximo ao Cristo, quando aconteceu o acidente. Nesse local onde nós estamos, havia uma carreta estacionada. A motociclista não observou que o carreteiro estava do lado de fora, verificando utensílios da carreta quando o acidente aconteceu. Com o impacto da batida, a motociclista foi jogada para longe e os requícios desta batida ficaram na pista. No asfalto, as marcas do acidente ainda estão em evidência. Segundo o médico Fernando Fidelis, que atendeu a ocorrência, a motociclista teve escoriações leves e o motorista da carreta teve suspeita de fratura na clavícula. Em torno de 18h30, nós fomos acionados por um acidente de trânsito, onde uma motocicleta acabou atingindo um pedestre. Chegando ao local, a nossa equipe abordou as duas vítimas, onde a nossa equipe foi em duas viaturas, com duas equipes. Cada equipe ficou e tomou atendimento de cada paciente, onde a senhora da motocicleta estava com dores em membro superior esquerdo, estava com dor também na região lombar, onde foi realizada a imobilização conforme o protocolo, e a mesma foi um caminhada até o UPA em virtude de ter escoriações leves sem suspeita de fratura. Já o pedestre estava um pouco mais com mais trauma, ele teve um trauma em membro superior esquerdo, com suspeita de fratura de clavícula ou ombro. Ele foi também imobilizado conforme o protocolo, e o mesmo foi encaminhado até o hospital auxiliador, em virtude da necessidade de passar por uma avaliação ortopédica. Vale lembrar também a agilidade do SAMU para atender a ocorrência, né? Exatamente. De pronto e medo, quando nós fomos acionados, logo as nossas duas ambulâncias se deslocaram até o local, onde realizou o atendimento de uma forma rápida e eficaz.